Bem lá de cima ele já é visto, um poço de água verde-oliva rodeado de árvores. Mas hoje, o cenário e o caminho que te esperam já não são mais os mesmos. Em 2012, a profundidade, a cor marcante, o volume de suas águas e a beleza chamavam a atenção. Já em 2020, muitas de suas árvores foram queimadas e o volume de suas águas vem diminuindo. Em agosto, é comum a presença de queimadas, sejam elas acidentais ou provocadas. Nas redondezas do Poço Verde, elas deixam suas marcas, muita cinza e terra seca. As histórias desse lugar se propagam por Coromandel e toda a região. Já se falou e ainda se fala muito desse lugar. Até o nosso maior poeta, o famoso Goiá, narrou em suas canções o amor e as belezas do Poço Verde. O seu formato de dolina faz com que sua riqueza ecológica seja um marco para Coromandel. Próxima à cidade, mesmo afetado pelas queimadas e pelo tempo seco, o Poço Verde resiste e mostra a esperança, matando a sede de animais e sendo fonte de água que deve ser preservada e cuidada por todos nós.